Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente O nosso tema de hoje é revelações do Sr. José Pilinta para a sua vida Vamos ver o que o Sr. José quer te dizer hoje Vamos ver qual é a revelação que o Sr. José vai trazer para você Mas antes de mais nada, vamos lá, quero te lembrar da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo As respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo No mesmo dia, entre as 9h e as 19h Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais Canal Enigma do Oriente, recado do Sr. José Pilintra para a sua vida Quem ama o Sr. José Pilintra aí, que fale para mim agora Opção 1, o baralhinho branco Opção 2, o baralhinho roxo Opção 3, o baralhinho da cor azul Opção 4, o baralhinho da cor marrom Saravá, Sr. José Pilintra Mentaliza a sua situação, escolha com calma Uma escolha com tranquilidade, tá? E que o Sr. José Pilintra possa realmente trazer para vocês sucesso Vamos na nossa primeira revelação do Sr. José Pilintra para a sua vida? Saravá, Sr. José Pilintra Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e ative o sininho Salve, Sr. José Vamos ver com o Sr. José qual é a primeira revelação Olha, a primeira revelação aqui que o Sr. José fala é o seguinte Carta do Caixão A carta do Caixão fala para a gente Que vem para você um novo ciclo Momentos favoráveis, tá? A carta do Caixão fala que você está no caminho certo Para alcançar o seu objetivo Vem felicidade, vem êxito Aí vem um período melhor para você Vem aqui um relacionamento seguro na sua vida Que vai te trazer uma estabilidade Segurança total chegando nos seus caminhos Chegando aí o momento onde a sua vida amorosa Ela vai ter um impulso Vai ter realmente notícias boas, tá? Eu vejo você vivenciando com equilíbrio Um relacionamento sério Aqui você adapte a sua situação Para muitos de vocês pode ser um reencontro Com alguém do passado Ou pode ser também um novo amor Mas o mais importante dessa mensagem É que vem sim um final feliz para você no amor Você não nasceu para ficar sozinha Ou para ficar sozinho Você vai viver aí uma vida amorosa Com muito amor, com plenitude e alegrias, tá? Repetindo, para muitos de vocês, tá? É um reencontro É alguém do passado É uma reconciliação E para outros de vocês É uma amizade que está se iniciando Aonde você vai ter um relacionamento com segurança Essa pessoa aí é uma pessoa maravilhosa E é uma pessoa que vai sim Demonstrar por você Um total respeito Segunda revelação do Senhor José Pelinta para a sua vida Bom, a segunda revelação do Senhor José é o seguinte Seus caminhos estão abertos Chegou o momento agora Aonde você vai receber notícias e mensagens Que vão sim te trazer uma alegria Para muitos de vocês É uma oportunidade Que vai trazer possibilidade para você Ter uma estabilidade Por quê? Chegou o momento de você ter um sucesso material Uma estabilidade na área financeira Vem prosperidade, tá? Vem um momento de movimentação na sua área financeira aí Vem boas notícias, tá? Vem agora o momento Aonde você vai superar os obstáculos Você trabalhou, se dedicou nesse momento difícil aí E agora você vai encontrar o equilíbrio da sua vida financeira Bons resultados vão vir para você Independente da sua área de trabalho Você vai começar a colher agora bons resultados, tá? Vem aqui felicidade na área financeira Para quem está desempregado O resultado é você conseguir um emprego Porque eu vejo aqui alguém conversando com você E trazendo boas notícias para você Seus caminhos estão abertos E a sorte nos seus caminhos É o senhor José Pilintra que está falando, tá gente? Não sou eu não O homem sabe o que diz Terceiro recado da opção número 1 O terceiro recado que o senhor José vem dizendo para você aqui É o seguinte, olha só Você, uma pessoa que foi cortada nos seus caminhos Essa pessoa agora querendo destravar e vir atrás de você Correndo Querendo te encontrar Querendo te propor alguma coisa Sabe por quê? Porque o medo de te perder bateu forte, tá? Essa pessoa aqui agora Ela realmente Ela quer ter você novamente Ela passou por um momento de reflexão Que ela vem atrás de você aí Porque Ela esperava que você fosse ficar atrás Como você resolveu cortar e seguir a sua vida Ela vem atrás de você Que vem danada É o que o seu José Pilintra manda te dizer Saravá, senhor Salve a sua força A opção 1 foi essa Gostaram? Se você gostou Ótimo Se você não gostou Assista um outro montinho Que pode ter mais a ver com você, né? Ou participe da nossa promoção também Aonde eu respondo 5 perguntas com a sua energia O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? Respondemos através de gravação de vídeos Ou gravação de WhatsApp Gravação de áudio pelo WhatsApp Resposta é dada no mesmo dia Das 9 horas, 19 horas Fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalhos espirituais Muita gente gravando áudio aí, tá? Como depoimentos É muito legal que as pessoas estejam realmente Reconhecendo o nosso valor Canal Enigma do Oriente Opção 2, o Baralhinho Roxo Recado do seu José Pilintra para a sua vida Opção número 2 Qual é a revelação que o senhor José Pilintra vai trazer para você do número 2? Salve, senhor José Primeiro recado da opção número 2 Bom, o senhor José Pilintra fala que vem aí Realmente o momento onde os seus caminhos estão abertos para dinheiro Os desgastes vão passar Um momento ruim Se acabou Agora é só alegria, prosperidade nos seus caminhos Boa movimentação Comentação, caminhos abertos Agora basta você levantar Agradecer a Deus por mais um dia Meter a cara que vai valer a pena Você vai conseguir aí, ó Gimbra, dinheiro Vai conseguir estabilidade O não você já tem Então levante agora Vá atrás com positividade Eu quero, eu posso, eu consigo E acabou Quem está desempregado Vem emprego aí Basta você se movimentar Tá? O desgaste A energia negativa, ó Saiu Agora só depende de você Salve, senhor José Pilintra Primeiro recado, o senhor José já deu, né? Vamos para o segundo Segundo recado que o senhor José está dando aqui para você É o seguinte, ó Preste atenção aí no que vai ser falado A carta do sol Fala que você vai ter uma satisfação Uma alegria Você está entrando numa energia de sucesso Aqui Vejo aqui Uma pessoa tomando uma atitude De ter uma conversa com você Depois dessa conversa franca Uma união acontecendo Um relacionamento acontecendo Aí você adapte a sua situação Tá? Mais a energia mudando Você tendo uma conversa com alguém franca Colocando os pontos nos is E as coisas andando para vocês, tá? Essa conversa vai trazer uma clareza Vai trazer uma lucidez Aonde vai haver sim Uma oportunidade de vocês se acertarem Salve, senhor José Pilintra Muito parecido com o primeiro, né? Terceiro recado do seu Zé Seu Zé aqui cortando da sua vida As dificuldades As barreiras, as magias Tirando toda essa energia Essa agonia dos seus caminhos Para quem está com problema de saúde Seu Zé cortando também, tá? Cortando a energia que está te prejudicando Não é que você tenha que cortar Seu tratamento não, tá gente? Mas seu Zé fala aqui Que está realmente Limpando os seus caminhos Tirando as barreiras As dificuldades Esquisilas Quem acredita no que está sendo falado Quem respeita esse moço aqui Coloque gratidão nos comentários Revelações do senhor José Pilintra Para a sua vida Participe da promoção De eu respondo as cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, pessoal Promoção por tempo limitado Resposta via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Resposta é dada no mesmo dia Das nove horas, dezenove horas E fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho espiritual Salve o senhor José Pilintra Opção número três Qual é o recado que seu Zé manda trazer pra você? Qual o recado que seu Zé quer te dar hoje, agora? Na opção número três Do Baralhinho da Cor Azul Traz a sua energia pra cá Salve meu senhor José Pilintra Primeiro recado que seu Zé traz pra você é esse aqui Magias nos seus caminhos Trazendo bloqueios Fechando seus caminhos Alguém está fazendo feitiços, simpatias Alguém está fazendo orações Alguma coisa pra trazer bloqueios no seu caminho Pra tirar sua alegria Pra botar dificuldade Abre os olhos aí, tá? Faz uma consulta completa pra gente ver isso aí Ou Comigo ou com qualquer outra pessoa Mas dá uma olhadinha no que está acontecendo aí Segundo recado do senhor José Pilintra São José dizendo aqui o seguinte pra você Tem duas situações aqui Um novo amor chegando nos seus caminhos, tá? Essa chegada é rápida A pessoa vem Vai se entregar pra você A segunda opção É alguém do passado Voltando pros seus caminhos, tá? É uma pessoa que Ela entende que Ela quer recompensar o seu esforço Ela quer trazer satisfação Quer demonstrar desejo Quer ter felicidade Quer ter uma harmonia com você novamente Essa pessoa hoje está com mais maturidade Por isso que ela está voltando pros seus caminhos aqui É uma pessoa que tem muita paixão Tem muito desejo E quer essa reconciliação E pra outras É um novo amor chegando, tá? Nos seus caminhos aí Uma pessoa que vai trazer uma grande paixão Vai iniciar um relacionamento com você E não demora Aí você adapte a sua situação E o terceiro recado do senhor José Pilintra Do Baralhinho Azul é Então O senhor José começou com o recado E agora está trazendo outro recado, né? Olha Uma pessoa que saiu dos seus caminhos Uma pessoa que Vocês brigaram, discutiram Aconteceu alguma coisa desagradável Essa pessoa está tomando coragem Está determinada Ou determinado A acertar as coisas entre vocês Essa pessoa quer mandar uma mensagem Quer usar a sabedoria Pra poder se comunicar com você E resolver esse mal entendido Ela já planeja fazer isso, tá? Porque essa pessoa sente a sua falta E ela quer resolver esse mal entendido aí Que houve entre vocês, tá bom? Seu Zé fala que essa pessoa quer falar com você, hein? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão 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 Bom Se você achou que não combinou com a sua realidade Número 3 Assista a opção número 4 Baralhinho Marrom Ou participe também Na nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada via gravação de áudio Ou gravação de vídeo no mesmo dia, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo De trabalhos espirituais Opção 4 O baralhinho da cor marrom O que o senhor José Pelintra traz pra você? Qual é a revelação que o senhor José vai trazer pra você? Mentaliza a sua vida, por favor Salve o senhor José Pelintra Primeira revelação Primeira revelação que o senhor José traz Seu José manda você se arriscar Numa situação amorosa que você quer bastante aí Seu José fala pra você se arriscar Porque o não você já tem Vale a pena você investir nessa situação, tá? Essa pessoa aí, ela também te quer Seu José entende que logo haverá uma celebração entre vocês Onde a paixão, o desejo sexual vai falar mais alto E você vai ter sucesso Seu José manda você se arriscar com essa pessoa aí, tá? Seu José fala que vai ser uma coisa boa pra você Vai ser momentos maravilhosos aí Onde pode sim virar um relacionamento Essa amizade pode ir pra uma nova etapa Seu José manda você ir sem compromisso nenhum Seu José manda você viver o agora Nessa situação aí que você vai saber, né? É pra você o recado Opção 2, recado do seu José Pilintra Bom, seu José fala o seguinte Presta atenção Deixa de ser temoso Deixa de ser temosa E escute a sua intuição Assim que você escutar a sua intuição Você vai sim atrair as coisas boas pra você Seu José fala que você recebe revelações aí Só que você tem uma certa dificuldade de acreditar Na sua intuição, tá? Seu José fala assim que você ouvir a sua intuição Você vai conseguir tudo aquilo que você deseja Você vai atrair a abundância e a prosperidade Tanto no amor como na área financeira Salve seu José, hein? Que puxão de orelha Terceiro recadinho do seu José do Baralhinho Marrom Seu José fala que vai vir uma grande mudança Alguém te procurando Novidades acontecendo Você conseguindo sim Resolver alguma questão com documentos, tá? Que vai trazer uma certa novidade Vai trazer prosperidade Aí você adapte a sua situação Seu José fala que vem surpresas no seu caminho Vem novidades Vem uma mudança Preste atenção Pra você não deixar passar essa oportunidade Pra muitos de vocês tem a ver com documentações, tá? Pra outros é alguém que vai te procurar aí também Aí você adapte a sua situação Porque é uma tiragem para várias energias Mas é importante que o senhor José Pientra Falou que você vai ter sucesso Vai ter êxito Então compartilha esse vídeo Se inscreva no canal e deixe o seu like Você está no canal Enigma do Oriente